Apoio, canal Corre Professor, canal Viola Prova Logo e L mais P, Engenharia Rodoviária. Então, 14 de março de 2021, diretamente de Passo Fundo e Caxias do Sul. Bem-vindos aí ao pessoal, ao canal Corre Professor e ao podcast 2 horas e 59. Vamos falar hoje sobre o desafio 400 quilômetros no mês de fevereiro de 2021. Doutor Jones, o senhor que foi o cara que fez essa pequena quilometragem no mês de fevereiro. Nos conta aí, cara, como é que foi esse teu mês meio corrido. Fala aí, cara. Cara, foi impressionante. Supermente, se você quiser. Boa palavra para começar. É, porque eu imaginava, assim, semanas ou dias que eu estaria me arrastando, cansado. Essas últimas semanas eu estaria muito exausto. E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Então, assim, fechou as quatro semanas, fechou os 400 quilômetros, né? Sim, tu fez um post essa semana, inclusive, no Instagram do projeto. Isso. Até por isso, eu lembrei da ideia para gravação, que eu estava meio sem assunto. O Barba teve o post do Jones, né? E aí, então, consegui fechar os 400 quilômetros. Quando eu me propus essa ideia lá atrás, achei que ia ser bem puxado. Você que não foi puxado, porque dá uma média de uns 14,5 quilômetros por dia. De correr. De correr 14,5 quilômetros por dia. Mas bem organizadinho saiu. Bem organizadinho saiu. O que eu vi bastante, assim, é que não dá para fugir da programação. Não dá. A programação que tu faz, principalmente correr de manhã. Se tu deixar para correr de tarde, é pedir para morrer. Por quê? É, tá. Fala aí, fala aí, fala aí. Não, fala aí. Por que não dá para correr de tarde? Porque o outro dia tu não tem como descansar. Então, tu vai ter menos horas entre intervalo, entre treinos. Então, eu treinei hoje de manhã. Se eu não treinar amanhã, treinar só de tarde, eu vou treinar no outro dia de manhã, vai ser pouco intervalo. E o volume é alto, então, nesses alguns dias que eu tive que fazer isso, eu vi que pegou. Então, tem que ser bem organizadinho. Dá para fazer, dá. É puxado, é. O corpo, eu, para mim, o corpo não aceitou bem. Não vou dizer que foi cansativo, nada. Mas tem que ser bem organizado. Bem organizado. Tá, o teu corpo, da outra vez, quando tu fez a TTT, também mostrou sinais e que ele aceita bem o volume, né? Então, eu percebi da outra vez que ele respondeu em velocidade, sem treinar a velocidade. Sim. Na outra vez, né? Ele não estava em velocidade, quando eu fiz provas de velocidade. E agora também, tem a marcação aqui que eu tenho a minha planilha. Eu notei a evolução do ritmo, mesmo não treinando o ritmo. Então, quer dizer que o corpo deu aquela encaixada. E aí, teve a live aí que a gente conversou com o William. E a gente tirou umas ideias ali. Eu até tinha comentado contigo, acho, que eu achava que a alimentação estava dando um plus a mais. Eu estava comendo alguma coisa, comendo um pãozinho de noite. Não sei se eu te falei que eu comi um pão de noite. Tu me falou do arroz, cara. Deixa eu me falar que eu tinha o meio de noite do arrozinho ali. Com o arroz da grega, com umas uvas passas ali, umas coisinhas ali. Não, eu comecei a comer um pão de noite agora. Então, hoje eu como um pão com carne. Então, faço um sanduichão na torradeira. E eu como isso aí toda noite. E tá... Tá, tá, tá. É que é brabo tu saber se é isso ou não, porque... É a mesma coisa. Ah, o gel funciona? Depende. Como é que eu vou saber? Não, como é que eu vou saber na prova? Se eu usei o gel, se foi o gel ou se não foi o gel? Ou se eu não usar o meu cansaço, é porque não usei? Não tem como tu saber. É o tipo de coisa que tu nunca vai saber. A não ser que tu faça um teste muito longo, assim. Vários dias fazendo a mesma coisa. Depois, vários dias fazendo a outra coisa. Bem controlado pra tu ter uma ideia fiel. Mas assim, do jeito que eu fiz aí, não tem como saber. Eu acho que foi o conjunto das duas, tá? Foi esse, hein? Foi o corpo aceitar o volume e a alimentação que eu dei uma mudadinha. E deixa eu fazer duas perguntas pra ti. Na verdade, são três, tá? Responde na sequência que tu quiser. Primeira pergunta. Tu falou que o volume é mais ou menos 14 quilômetros. 14 quilômetros era por dia de média, né? É 14,5. É, 14,5. E isso são os sete dias da semana. Sete dias da semana. Tô ficando direto. Senão, aí que tá. Eu vou tentar te responder, porque daria pra fazer em menos dá. Só que aí tu aumenta o volume, né? Então, não sei se... Aí tu tem que pesar. Ah, se vale a pena fazer um volume maior em seis dias, por exemplo, descansar um. Ou fazer menos e fazer em todos. Eu prefiro fazer em todos, porque senão eu sou muito vagabundo. Eu ia acabar jogando pra frente, pra frente, pra frente. Quando eu ia... Ah, dessa forma que eu tô fazendo. Eu corro todo dia. Eu ainda dou umas escorregadinhas aí, que eu tenho que depois correr atrás pra poder pegar o volume. Então, pra mim, tem que ser todo dia, por causa do comprometimento. Tá. E agora vem as últimas duas perguntas aí. A primeira delas. Então, onde é que tem que rodar 14 quilômetros dia? Teve algum dia, assim, que você rodou menos e no outro dia fez dois turnos? E já emendo com a terceira pergunta. Quem imitou quem? Você que imitou o Sérgio Rocha, ou o Sérgio Rocha que imitou? De corretamente. Cara, eu sabia que essa pergunta ia sair alguma hora. E o pior é que eu já fiz isso uns dois, três anos atrás. Eu já fiz isso. Eu me lembro. Eu me lembro. É, eu fiz uma sequenciona. E como eu parei todo dezembro, eu estacionei, eu larguei de mão. Então, eu botei na cabeça que eu ia fazer a mesma coisa que eu já tinha feito um tempo atrás. Eu ia correr todos os dias. Pelo menos meia hora e cinco quilômetros. Tem que ser os dois juntos. Os dois tem que ser atingidos. Meia hora e cinco quilômetros. E aí caiu de o Sérgio Rocha fazer a mesma coisa. E ele tá fazendo um volume alto. É, ele tá fazendo um volume alto também, né? Ah, ele começou com setentinha. Daí eu fiz um vídeo agora falando que tá nos noventa já. Eu acho, particularmente aqui, que tá te mirando, viu? Eu acho que ele que tá te mirando. E a outra pergunta que tu falou aqui... A outra pergunta é se, por acaso, essas escorregadinhas, a gente fazia alguns treinos menores, rolou algum dia com dois turnos ou não? Ou dois turnos tu não usou assim como tática? Só usou como necessidade ou não? Há uma maravilha disso. O que que aconteceu? Teve dias que eu... Se eu corro de manhã, não precisa. Não precisa, pelo menos esses 100 quilômetros, não precisa fazer dois turnos. Você me propõe a correr de manhã sempre. O que acontece é que teve dias que eu não consegui de manhã, ou por preguiça mesmo, ou por qualquer outro motivo, e eu acabei indo à tarde. E à tarde... E eu até comentei isso com a minha esposa aqui, nessa semana, a gente dormi meio mal ali, a cachorrinha incomodou, e aí tava quebrado de manhã. Tá, não vou correr agora de manhã, vou correr de tarde. Mas depois eu pensei, puta, se eu tô cansado agora, antes de trabalhar, então eu vou mais trabalhar, eu vou estar mais cansado ainda, então não adianta eu postergar. Então, corra de manhã de qualquer forma. Porque eu fui correr duas vezes de tarde, e teve um dia que eu fiz a minha arrastão e fiz cinco quilômetros. Aí sim, aí quebra aí, porque aí eu sou obrigado a fazer ou um volume muito alto, ou fazer dois turnos em outro dia. Eu acho que... É por isso que eu falei pra vocês lá, aquele negócio da Romaria, que tu ia fazer 21, depois caminhar o resto, e fazer 10, 10 e 10. E eu intercalo 10 e 10. Porque eu prefiro fazer dois turnos do que fazer um volume muito alto. Ah, por exemplo, eu teria, pra fechar a quilometragem, eu teria que fazer 25 quilômetros, por exemplo. Eu prefiro fazer 15 e 10 do que fazer 25 direto. Eu acho, então, faço 15 de manhã mais 10 de tarde do que fazer todos os 25 de manhã. Sim. Então, pra mim, o corpo bem mais tranquilo. Responde bem melhor. É, tu me encher aquela fadiga externa, é a mesma ideia que eu tava pensando pra vocês ali, né? Tu fala das ideias, tu não dá aquela fadigada. O 21 já é um negócio mais assim, agora vocês estão com outra loucura aí. Então, é... Depois tu fala. Mas tu sabe que essa tática de quebrar, a gente usou... Eu e o Jô, a gente correu a TTT em dupla lá, a gente usou essa tática, né? Porque é 40 quilômetros cada um. 40 e uns quebradinhos. Quase 41 cada. E a gente optou por fazer... A primeira largou, fez 22, eu fiz 24, ele fez 18 e eu fiz 16. Então, a gente picotou. Pra mim, funcionou... Bah! Redondinho. Eu cheguei cansado no último trecho, ali não, na última parte, mas pra mim funcionou. Se eu tivesse feito direto a quilometragem, eu acho que eu teria sentido muito mais, sabe? E ele já não. Ele, pra ele, a parada já complicou a vida dele. Pra ele parar ali foi... Ele falou que preferia ter tocado direto. É, eu... A primeira TTT... A primeira TTT... É, a primeira TTT também. A gente intercalou e o segundo trecho que eu fiz, a gente fez um quarteto, né? Sim. Foi com o Fabrício, o Fabrício e a Anne. Lembro, lembro. E aí, ela... Uma era que ela, mais ou menos. O segundo trecho, eu... Negativo. Então, mas hoje, hoje já eu... Acho que eu tô com outra... Outra preparação. Hoje eu faria tranquilamente dois turnos, assim. Bem espaçados, assim. Dá pra fazer. Dá pra fazer. E outra coisa que eu vi bastante é que... Claro, não vou dizer assim... Eu tenho o privilégio de trabalhar perto de casa. Sim. Eu tenho tempo. Não vou dizer que eu não tenho tempo. Se eu precisar correr 15km todo dia, eu vi que dá pra fazer tranquilo. Claro, outra coisa... Que eu acabei comentando. Eu tô acordando 10 pra 5 todos os dias. Então, pra correr muito cedo. Então, eu vou dormir... Essa hora aqui, por exemplo, que é a hora 15 pras 10... Já estaria dormindo, cara. Já estaria no primeiro sono. Sim, sim. Com certeza. Maldito podcast. Não, eu vou dormir bem cedo. Porque, assim... Aí eu acordo cedo, faço o que tem que fazer... Pra evitar ao máximo a procrastinação. Então, acordar cedo e fazer... Eu tenho... Eu conseguiria fazer 15... Quer dizer, eu tô fazendo 15 por dia. Eu vou fazer 15 por dia, todo dia de manhã. E não tem problema nenhum. Não vai afetar meu trabalho. Não vai afetar minha vida. Não vai afetar nada. Eu tenho... Já ia lá pro banco lá. Levantava as perninhas na cadeira. E dormia sentado lá. 2 horas mesmo. Treinar ou não treinar. Nem treinava. Domingo no... Em dezembro tava parado. Não treinava. Já fazia isso. Imagina agora. Agora a sonequinha ficava até melhor no banco. Os clientes não entram lá. A pandemia. Eu sei como é que é o esquema agora. Não, e... E de tarde tá muito quente. Eu vou começar a esfriar agora. Um dia começa a esfriar, né? Tá muito abafado. É, não. De tarde não dá. Hoje, por exemplo. Hoje eu saí pra correr lá. 9 e meia da manhã. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Foi... É... O calor judia muito. Judia muito. E eu que não levo água, nada, né? Então eu judia muito. E eu fiz 26, acho que... Mas isso aqui já é outra parte, né? Fiz 26 foi... Hoje, nós estamos no domingo. Eu fiz 26 ontem. E eu perdi 2,5 kg. De água. De água. Eu me pesei antes, que eu mandei a foto, né? Sim. O negócio peso. Saí pra correr, quando voltei, tinha 2,5 kg ou menos. Quatro. E... Não levo água, né? Só que ontem, que eu fiz o 26, eu, eu, pessoalmente, eu podia ter continuado pelo menos mais uns... Podia ter fechado 30, 32, tranquilo ontem. Ontem eu teria fechado. Não tava solto. Não, eu queria correr lento. Eu queria correr 6,30. Essa é a minha... Porque... Pra correr devagar, pra não forçar. Porque eu tinha queimado na sexta-feira o treino. Mas não, eu tinha feito 5 kg. Deixa eu ver. Fiz... Fiz uma comentagem baixa. Uns dois dias antes, eu tinha que recuperar. E aí... Aí eu falei, não, vou... Pra não forçar, eu vou correr devagarinho, né? Só que eu não conseguia baixar de 6 por 1, 6 por quilômetro. Não conseguia. Eu corria tranquilo, pra correr devagar. Eu olhava o relógio 5,40, 5,50, 5,30. Eu quero correr devagar. E eu cheguei no 22, no 24 e no 26 e o ritmo não caía. Não caía, não tava me sentindo fraco. Não dói perna, não dói... Isso é outra coisa que o Sérgio Rocha responde direto. Não dói perna, não dói joelho, não dói tornozelo. Não tô cansado, não tenho... Não sinto nada, 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 nada. Não tenho nada, zero, zerado, 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 zerado. O que que ia falar? Eu ia falar que... Como é que é? Ah, meu Deus, me fugiu agora. Do ritmo que não cai? É, do ritmo que não cai. Eu já passei por isso. Saudades, saudades. Saudades. Cara, eu queria... Só pra nós exemplificar bem certinho, tá? Pra continuar aí. Só pra o pessoal saber aí, ó. Primeira semana, tá? O Jones meteu 101 quilômetros e 900 metros. Segunda semana de fevereiro. O Jones correu 101 quilômetros e 700 metros. Faltou 200 aqui, hein, cara? Não tá padrão aqui. O terceira semana. 101 quilômetros e 100 metros. E pra fechar, a última semana de fevereiro, foi aquele que tu colocou no post, né? Que foram exatamente quatro semanas cheias, né? Deu 101 quilômetros e 200 metros. Então, complementando aí com a questão do teu volume, que não dói nada, né? O ritmo foi baixando. Como é que foi... Tu já tinha feito uns 100 quilômetros, acho que em janeiro, uma ou duas vezes, né? Se eu não tô enganado. Esse ano eu não tinha feito 100 quilômetros ainda, não. Começou em fevereiro mesmo, então. Começou em fevereiro. Os três... Tu viu? Eu não sei. Eu te mandei o gráfico do Strava. Ah, dos últimos... Últimas duas semanas. Dos últimos 12. Isso. Ele tá lá desde dezembro. Tu vê que ele é uma crescente. É uma crescente. Bom, bom. Pra quem tá nos assistindo no canal, corre professor aí. Tô colocando o gráfico do Jones aí, da evolução dele na... Isso, ele não tem. Foi as primeiras semanas que eu toquei 100. Eu tava no... Eu acho que até a última semana antes de chegar no C, eu tava 94 quilômetros por aí. Foi subindo. Foi subindo. Sim. E... Tá. E a subida, ela foi gradual, né? Se não as crianças... Gradual. Se não as crianças que estão nos escutando vão querer sair de 30 quilômetros pra C, né? Só pra dizer que não foi procura, né? Aquela coisa escalonada, né? E outra, a gente corre há anos, né, Angelo? É, é... A gente não começou... É, a gente não começou... Começou a ficar em volta, aquela coisa. É, então... Não foi esse despertão. E... E realmente, assim, já tinha corrido o volume alto. Já tinha aceitado bem o volume alto. Só que dessa vez eu tô... Assim, é que eu não me lembro. Eu não consigo puxar daquela vez. Mas parece... É que eu também não tô... O que acontece? Eu ligo o relógio e não olho mais o relógio. Então, de repente, por isso que eu tô... Mais tranquilo pro correr esse volume todo. Isso é outro detalhe do desafio. É que não tem controle de tempo nenhum. É só sensação de esforço. É só sensação... Liga o relógio. Tanto é que se tu olhar os mapas da corrida, é praticamente tudo no mesmo lugar. Eu sei exatamente quanto que dá aquela volta lá. Eu sei quanto que dá. Dá mais ou menos quatro quilômetros e meio cada vez que eu dou uma volta ali que eu faço. Então... Então, eu... Sai lá. Hoje eu vou fazer três voltas. Três voltas dá 15, quatro dá 19, cinco dá 23. Então, eu sei que eu vou fazer tantos quilômetros hoje e vou dar tantas voltas. E aí, fechou, dizia o quê? Só sexta-feira, que é sábado, que eu quis reduzir o ritmo pra ir mais devagar. E não teve Cristo. Aí, hoje de manhã, que tava muito quente, aí sim. Aí, não teve. Aí, sim. Aí, o ritmo baixou. Aí, eu corri no ritmo que eu queria, cara. Às seis e trinta. Sim. Mas também, que aconteceu sábado, eu... Isso aqui não tem nada a ver com os quatrocentos, sabe? Quer dizer, aí é outra coisa, né? Na sábado, eu corri de manhã, vinte e seis. E mais oito à tarde. Mas, é isso. Marco? Marco? É que eu tinha que fechar a distância, né? Senão, você deixe a tupa do ninho e ia bonito quebrar. E aí... É, agora em março, você tá aumentando um pouquinho mais a quilometragem, né? Não é muito... Isso, agora é que agora tem os outros... Agora tem outro desafio mais tranquilo aí, pro Marco, similar. Negócio mais light. Coisa que o Vicente inventou aí, pra provocar. Ele provocou. Aquele pessoal que provoca sai correndo, né? Sim, literalmente, literalmente. A última pergunta, tá? Depois, pra linkar uma coisa na outra, inclusive. A ideia dos 400 surgiu da ideia do Vicente, pra preparação, tá? Ou não tem nada a ver? Tu criou o desafio pra se motivar mais? Como é que tu chegou na ideia dos 400? Essa é a pergunta correta, na verdade. A segunda opção. Segunda opção. É, eu tava numa crescente de volume, semanal, e eu via que 100 era algo que tava ali. Faltava 6, 8, 10 quilômetros pra chegar no 100. Então, aproveitar que 4 semanas certinho, é uma motivação a mais pra eu correr. E eu vou tentar fazer os 100 quilômetros. Aí encaixou a primeira semana, encaixou a segunda e foi. Teve uma semana que foi um pouquinho mais complicada, que eu te falei que eu... Se eu queimo o treino de manhã, eu jogo pra dentro de tarde, queima, estraga. Mas eu fazia também outra coisa, que vocês brincam também. Eu fazia tudo correndo, né? Eu ia na casa do meu pai, eu ia comprar pão. Tudo marcava, né? Tudo em distância. Ai, há comentários que até vai passear com o cachorrinho agora, que fez ele correndo, ele só correndo. Tudo em distância. O Peralta, coitado, ó. O Peralta, coitado, ó. Tudo em quilometragem. Tá aí, meu. Pra incomodar um pouco mais, hein. E o que que tu acha, assim? Tu acha que crianças devem fazer? Tu acha que é possível qualquer um fazer assim? É tranquilão? Tu acha que não é bem assim? O que que tu pensa, assim, como amadora? Porque o pessoal pensa, ah, correu 40 quilômetros, nem cansou na semana, é tranquilo. Só que só de aumentar de 40 pra 60 já é uma boa. Cara, 20 quilômetros é uma grande diferença. É, tu pensa que é... Tu divide 20 por... É, qual que seria o teu veredito aí? Não é de boa? Não é de boa? Não, não. Nada de boa. Nada de boa. Sabe por que não tanto no volume? Mas é tu pensar que tu tem que fazer quase 15 quilômetros por dia. Sim. Aí tu para e pensa. Divide 100 quilômetros por 7, que dá quase 15 quilômetros por dia. E aí tu, por exemplo, todo dia tem que correr 15 quilômetros. E se tu queima um dia, tu vai ter que correr muito mais no outro, pra recuperar. Ou fazer dois turnos, se fosse o caso, né? Apesar de não ter intensidade, então dá pra fazer. Dá, calhou de a minha vida me permitir fazer, né? E a outra, o próximo desafio eu vou encaixar com as férias. Por isso que eu vou fazer, senão eu não faria. É muito mais puxado. Mas dá pra fazer, só que é muito puxado. É bem puxado. Pra quem trabalha, pra quem depende do transporte público, ou transporte pra trabalhar. Ou tem outros afazeres, além do trabalho, é casa, é complicado. É complicado. De repente dá pra encaixar, como eu falei, encaixar em umas férias, de repente. Mas também não pode sair de 30 para 100, né? Sim, sim. Uma coisa mais elaborada. Uma escalada que a gente fez, no caso, né? Até tem o Gil Silmar, né? Eu conversei com ele no Instagram ali. Ele falou que é a primeira vez que ele faz 100 quilômetros. Ah, sim. Ele colocou 100 quilômetros por semana, exato. Isso. De carazinha ali, né? Ele também é uma crescente, né? É, ele também é uma crescente. Ele que acompanha o Clube do Estrada, porque há muito tempo ele estava nos 85, 80. Isso. Até os 90, se não me engano, também. Então, ele estava próximo já, né? Porque, queira ou não queira, 15 quilômetros dá uma hora e meia, no meu caso, né? Uma hora e meia dedicado todo dia à corrida. Mais meia hora entre preparação e voltar e tomar banho, é duas horas no dia que tu te dedica pra isso, cara. 15 quilômetros, mas se fizer a 4 por 1.000, dá uma hora só. Dá pra encortar esse tempo aí. 15 por hora, 4 por 1.000, fazia uma hora, tomar banho em 10 minutos, e uma hora e 15 tá liberado, cara. Eu acho que o jeito de se puxar atrás. Ah, mas então dá pra qualquer um, então? Ah, eu acho que sim. Eu acho que também levou. Uma horinha aí, o cara que acorda às 5, pegar o ônibus às 6, pra ir chegar no trabalho às 8, acorda uma hora antes, né? Lógico, barbado. Vai encaixar. Eu acho que não faz quem não quer, minha opinião. Agora eu vou fazer polêmica com o pessoal da confraria, tá? Opa, opa. O polêmico é boa, sempre dá ibope. O caso que me disse que não tem meia hora pra correr... Meia hora... Tu sabe que a primeira desculpa que eu dava é Bah, eu não tenho tempo pra correr. Lá em 2005, quando eu comecei a correr, não tinha nem acompanhamento, nada. E o professor Carlos, do canal Corre Professor, me largou essa. Tu sabe que corrida é muito prático, porque em qualquer momento do dia tu arranja meia hora pra treinar, tu vai lá, corre, e corre uns 4 ou 5 quilômetros. E eu não esqueço isso, cara. Quem quer correr pelo menos meia hora no dia, consegue, cara. Não tem... Consegue. Não, meia hora é ir buscar o tom a pé no mercado e voltar, cara. Tudo bem que tem dias excepcionais, mas eu acho que é exceção, cara. Assim, meia hora. Sim, sim, sim. Sabe aquele tempo que tu perde pegando saca-rolha, botando na rolha, puxando a garrafa, botando na taça, tomando vinho... Isso aí dá muito mais que a meia hora. Não querendo falar de ninguém, né? Não, não, não. Porque eu jamais mencionaria nomes de quem, por exemplo, diz que a seguinte frase, dia off é coisa de fresco, por exemplo. Não citarei nomes de quem. Mas de repente o Vicente saiba o nome de quem. É, fala isso. Eu não gosto de citar nomes de quem. Cara, e sobre os 400 quilômetros ali, tu tava falando da questão do ritmo melhorar e tudo mais, tu percebeu alguma coisa, assim, de evolução, além do ritmo, e a questão de não ter dor e do ritmo melhorar naturalmente, assim, tu, de repente, uma outra sensação, se sentiu mais forte, tá, se sente, assim, mais longe, mais inteiro. O peso eu já vi que baixou também, né? Pela alça com o controle, tá baixando legal, né? O peso tá baixando legal também. Tá, tá, esse tá... O peso tá baixando bonito. Pois é, tá legal, né? Eu já tô, assim, eu tava pensando que eu ia chegar nos 85 lá pra abril, maio, eu acho que no final de março ele dá pra, bem tijoladinho aí, dá pra nós chegar. O peso, realmente, o peso, ele deu uma boa cedida. Ele tinha ficado meio estacionado ali e aí agora ele começou a descer de novo. Começou a descer de novo. Tu usou a tática do William, tu queria continuar comendo, então tu aumentou o gasto calórico, né? E aí, isso aí, cara, e no começo ali, janeiro que a gente começou ali, ou até no outro desafio que a gente tinha, tinha dias que eu fazia um volume um pouquinho mais alto, eu ficava com uma dor na... não é uma dor muscular, é um desconforto muscular muito grande. Tinha noites que eu quase... era difícil até de dormir. E agora, cara, agora, assim, você me surpreendeu mesmo, tá? Outra vez me surpreendeu porque eu ganhei velocidade. Eu nem testei velocidade ainda. E nesse próximo mês aqui, nessas próximas quatro semanas, quer dizer, mais três semanas agora, né? Eu venho testar velocidade. Depois, sim, aí é o outro desafio lá na frente, né? Aí a gente vai conversar depois, no outro desafio aí. Depois desse que eu tô agora, tá? Tem um outro desafio aí. Eu acho que eu vou te colocar junto nesse desafio, não, no outro. Ah, se tá falando em velocidade, eu acho que eu sou parceiro, cara. Eu gosto de sofrer, cara. Vamos, vamos, vamos catar aquele sub-19 lá. Tô precisando de alguma coisa pra me motivar a sofrer nos treinos. Vamos catar aquele sub-19 lá. Ah, cansei. Deu uma dor aqui, né? Deu uma dor. Acho que é a idade, tem que parar. Falei até com o Guilherme ali, se ele tava, o que ele ia fazer por esses dias aí, né? Ele vai correr a ultra de Caravaggio, no quarteto. Ah, ele vai correr? E vai sair a prova, cara? Vai sair a prova? Acho que não. Acho que não, mas... Tá, e tu quer falar mais alguma coisa dos 400 ou já quer emendar ou... Já quer sentar o novo desafio aí? Vamos, vamos, vamos meter ficha aí. Vamos, vamos, vamos. Então... 400 é passado. 400 é... E qual é o novo desafio? Manda aí. Cara, já foi a primeira semana do novo desafio. Até eu tinha comentado contigo que eu ia começar uma semana antes, aí eu fui fazer os cálculos de semana e eu vi que eu tinha errado a semana, né? Então, eu já fiz quatro semanas de 100 quilômetros e eu já fiz mais uma quinta semana de 100 quilômetros. Eu já tenho 100 quilômetros. Essa seria a sexta semana já, que eu tô acima de 100 quilômetros. Essa que acaba hoje. Eu tinha me perdido nos cálculos, ia começar a semana passada e disse, opa, vou começar na próxima semana. Então, o desafio foi que o Vicente propôs, que largou e saiu correndo, né? Literalmente. Isso, que é correr 100 milhas numa semana. E dá mil, dá 160 com 900, é isso? Dá 160 quilômetros e 900 metros. Isso, então esse é o desafio. Correr 100 quilômetros, 100 milhas em uma semana. É claro que eu encaixei no meio das férias, é tudo friamente calculado. Então, eu sei que a última semana de férias é a semana que eu vou correr as 100 milhas. Quer dizer, vou tentar. Tu quer anunciar qual que é a semana já aí pro pessoal? Isso, então, essa semana que a gente tá fechando hoje, então eu dividi assim, claro, eu não vou sair de 100 para 160 quilômetros. Então, eu vou escalonando nas próximas quatro semanas. Então, essa semana que fechou eu tinha que fazer 115, fiz 115 quilômetros, que dá uma média de 16 pontos, mais ou menos 16,5 quilômetros por dia. Então, subiu 2 quilômetros por dia, na verdade. 2 quilômetros por dia. Na próxima semana eu vou... Eu trabalho mais hoje, segunda e terça, depois eu entro em férias. Então, eu vou fazer 130 quilômetros na próxima semana. Então, eu vou ter que fazer uma média de 18,5 quilômetros, mais dois quilômetros. Mais dois. Aí, na outra semana, aí eu vou para 145 quilômetros, é uma média de 20,7, quase uma meia maratona por dia, vou ter que correr. Ali, essa semana que passou, fiz um dia, porque eu me atrasei na prometragem. Na de 130 quilômetros, talvez eu já vá fazer, que seria treino em dois turnos. Mas, na semana de 145, com certeza, eu vou ter que fazer dois turnos. Não vou tocar 121 cantos no dia, que é muito puxado. Talvez eu toque com 21 num dia ou não, mas isso é tudo do dia, eu vou percebendo. E na última semana, que é a semana da Semana Santa, que é a semana do Cádra de Páscoa, que tu vai lá para fazer a... Essa semana vai ser louca. Essa semana aí, eu vou fazer os 160 quilômetros das 100 milhas, que dá uma média de 22,9, 23 quilômetros por dia. Mais ou menos 23 quilômetros por dia. E essa sim, aí eu vou ter que fazer dois turnos. Isso dá quase 10 quilômetros a mais do que tu rodou agora em fevereiro, na verdade, por dia. Isso aí, quase mais isso aí. Então, assim, vou fazer dois turnos com certeza, porque... Não que eu não consegui. Eu acho que eu consigo fazer 23 por dia. Conseguiria fazer 23 por dia por sete dias só. De repente, eu chegar nos últimos lá bem exausto. Mas eu acho que é muito judiado. Não precisa. Como eu vou estar de férias, eu vou conseguir encaixar dois turnos. Então, eu faço um pouco de manhã, um pouco de tarde. Ou um dia eu faço, enfim, um dia eu faço 19, o outro eu faço dois turnos, faço 30, faço 2,15, por exemplo. Dá pra ir compensando. Dá pra ir compensando. Eu acho que é bem fatível. Fatível. Assim, indo nessa sequência e jogando nas 100 milhas. Até o próprio Vicente. Porque ele pegou essa ideia de um canal gringo ali, de índice, eu acho. E aí, só que o cara fez toda uma programação de treino com ritmo, tiro. Esquece, esquece. Quanto muito fazer pela distância, fazer treino de ritmo. E aí, ele pediu pra mim, o Vicente. Tá, e o princípio da variabilidade. Que variabilidade? Eu vou subir desse morro. Se eu fizer 160 quilômetros, já variou, já tá ótimo. Eu tô encarando, assim, eu tava pensando, eu tô encarando como fosse a minha prova do primeiro semestre. Sim. Como a minha prova do primeiro semestre. Fazer 160 quilômetros vai ser a maior distância que eu já fiz disparado. E aí, depois, eu volto pro... Desço de volta. Eu acho que eu vou... Como eu vi que encaixou bem nos 100 quilômetros, eu acho que eu vou ficando aí, depois. Vai ficar nessa fase dos 100 quilômetros. Vou, vou. O corpo aceitou bem, eu acho que vou manter, vou dar essa subida forte agora, e depois eu caio pros 100 quilômetros ali, ou um pouquinho menos pra dar mais... Depende de como eu vou estar cansado ali, né? Se eu estiver cansado, dá uma semana um pouquinho mais baixa e vou meter ele fecho ali. Eu tenho só uma pergunta pra fazer em relação a essa semana aí que vai rolar 160 quilômetros aí, cara. Tu já parou pra pensar nos assuntos que tu vai ter pra pensar enquanto tu corre, porque é bastante tempo correndo, né? Tem uma hora que acaba os assuntos pro cara pensar. Vai resolver todos os problemas. Tá aceitando os problemas pra resolver aí. Eu tô aceitando dica de podcast, do que for, cara. Que eu escuto de podcast, coisa estranha que eu nunca escutei. Eu vi tudo aí, enjoo de podcast, aí eu boto música. Ainda mais que eu fico dando volta. Eu fico dando volta no mesmo lugar. Sim. Então, a cabeça vai, né? Então, realmente, eu não tinha pensado nessa parte aí de... Porque é no mínimo, no mínimo... É, no mínimo é duas horas, duas horas e meia por dia correndo. Sim. Assim, chutando baixo, né? É, de duas a duas horas e meia. Vai variar. Eu disse que tu estiver mais cansado, eu vou descansar. Vai ser por aí. Sim, sim, sim. E eu... Pode falar. Tu falou que fica dando voltinha no mesmo lugar, né? E quando eu faço os ritmados aqui, é... Cara, é 500 metros pra ir e pra voltar. Então, vai e volta dá um quilômetro. Eu já acho sete voltas cansativo hoje. Então, eu já fico escutando uns podcasts meio perdidos aí também. Se tu gosta dos videogames antigos aí, eu te mando um podcast barro. Esse é um dos videogames antigos aí pra escutar. Não, manda, manda. Eu vou escutar de tudo. E sabe por que eu fico dando volta? Não, nem é por... É porque, assim, por causa do ganho altimétrico. Aumentei muito o volume e se eu sair pra... Porque o que eu tava fazendo antes? Eu ia... Ah, ok, eu ia fazer 15 quilômetros. Eu ia 7 quilômetros pela BR, voltava 7 quilômetros e meio, dava os 15. Só que é muito ganho altimétrico. É muito sobe e desce. Ah, e até agora, agora surgiu uma coisa ali. Até meu nome que tá ali, né? Que eu mudei o nome no Instagram. O Instagram, o nome tá aqui, Junk Miles, né? Pra mim, fechou tudo. Cara, não tem prova. Não tem nada. Não tem nada previsto, assim. Tudo incerto. Cara, saindo pra correr, pra mim, já é excelente. Aí tem mensagens. Eu não sei quanto... Quanto a você, tá? Mas pra mim, desde que começou a... A pandemia aí, eu tô na melhor fase da corrida. Corrida. O correr. Porque tudo que se relaciona com a corrida agora, nesse momento, eu não tô levando assim pro sério. Eu tô, cara, tô brincando com a coisa. Ah, eu tô com problema no comer. No comer, eu tô com problema. Já conversando com o William algumas vezes aí. Tu deu uma estacionada aí, né? É, agora eu até dei uma caidinha. Me controlei nas últimas duas, três semanas aí. Dei uma melhorada. Tô quase ganhando estrelinha. Mas assim, ó. Os assuntos e os treinos. Cara, agora é mais diversão pro meu lado, sabe? É aquela coisa sem compromisso. Não que antes não tivesse. Mas é que antes eu me... O ano passado eu me cobrava ainda. Eu consegui fazer tal treino. Agora não tô conseguindo fazer e tal. Eu ficava meio... E esse ano não. Esse ano tá... Tá solta a coisa. Tô bem... Cara, sabe? Tô bem na... É, bem na... Como é que é? Me divertindo mesmo. Bem na diversão mesmo. É, e o que já falamos aqui, né? O ritmo ter melhorado sem buscar isso. Sem buscar o ritmo. É, sinal de que o corpo tá se adaptando, né? Sim, sim, sim. Cara, sair só pra correr e acumular quilômetros sem finalidade nenhuma é bom, cara. É bom. É bom. E o bom é que assim, me mantenho correndo e aí quando o bicho pegar, já tá no meio do caminho, né? Sim, sim. Já tá no meio do caminho. Então nós... Vamos combinar aquele desafiozinho aí pra depois, né? Tá, primeiro... Primeiro eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro cumpre esses 160 aí pra não ficar só na garganta aí, né? Vamos ver se... Sim. Fazer, né? E... Vamos deixar uma ameaça no ar aí pro Marco, hein? Marco na semana de Páscoa. É bem pro Marco, gente. Só não é pro Marco mesmo. Na semana da Páscoa, Marco. O Jônes vai fazer as 100 milhas. Se quiser acompanhar ele, fica à vontade, hein? E... Não, eu faço. Vai ter mais surpresa aí, mas eu não vou falar o que é. Vai ter mais surpresa. Eu faço. Eu vou ser mais generoso com ele. Eu provoco ele a fazer 100 quilômetros. Não precisa fazer 100 milhas. Ah, mano. Esse já é demais. Porque já é um pulo muito grande pra ele. Ele tá na faixa dos 70, cara. É 30 quilômetros. Ah, ele fez 80. Ele tá só mexendo com ele. É muita coisa. Não, às vezes, é muita coisa. Cara, 30 quilômetros numa semana é muita coisa, cara. O pé vai se machucar ainda. Não faça isso, Marco. Se for fazer, seja junto. Como diz o William, que seja com adulto junto, te orientando, cara. Não faça isso sozinho. O senhor quer falar mais alguma coisa sobre os dois desafios, hein? Ou é isso aí? É isso aí mesmo. Agora, agora eu lembro que as médias aqui é de apavorar um pouquinho, mas vamos embora, né? É, né, galera? É pra impactar um pouco, né? É pra impactar um pouco. As últimas duas semanas... Quer dizer, as duas semanas ali é meia maratona pra cima, todo dia. Na meia maratona. Não é? Não, então já vamos meter aqui, ó. Já vamos meter os treinos da semana, hein? Vamos falar dos treinos pra o pessoal ver como é que foi o salto do 100 pro 115. Como é que você dividiu aí. Então a gente vai falar dos treinos da semana aí. Os treinos da semana é diferente do clube do Strava, né? Eles vão ser referidos dia 8 de março até hoje, dia 14. Já que estamos gravando agora dia 14. Isso. Eu, meus treinos da semana, diferente de você que tem planilha, eu só divido na percepção de ritmo, no volume total, tá? Então eu não vou discriminar, tá? Ah, esse dia eu fiz... Até daria pra discriminar aqui, só que eu nem me lembro a sensação. Até acho que eu vou começar a notar isso aí. Pode, de repente, enriquecer um pouco mais os treinos da semana. Mas, por exemplo, semana... Eu sempre comparo a semana que a gente fechou com a semana anterior. Tá. Então, na semana anterior eu fiz 102,65 quilômetros. Na semana anterior. Que é a semana fora do desafio dos 400 quilômetros, tá? Tá, é a primeira de março, no caso, né? Foi a primeira de março. Isso, a primeira de março, que eu tinha calculado que eu ia fazer 115, e depois eu errei os cálculos. Graças a Deus que eu errei. É uma semana pra frente, né? Sim. Na verdade, eu vi que eu ia chegar no 115, e depois eu larguei de mão. Não, ouvite isso aí, homem. Não fala isso. Eu calculei errado. Ainda bem que eu calculei errado. Já falei, deixa eu passar no ano que vem. Não tenho um puxado ainda. Fiz um treino de 5 quilômetros no meio e não deu. Então, fiz 102,65. O ritmo médio foi de 5,35. Então, o ritmo médio ficou parecido com o da semana anterior, tá? Um bom ritmo. Foi buscar pão, né? Foi buscar pão. Eu deixei para ler tarde, e aí, deixei para ler tarde, aí o negócio não rendeu. Não rendeu. E esse treino me quebrou a semana inteira. Esse treino me fez fazer 33 quilômetros no sábado. Pá! 26, mais um outro minutário. Porque eu ia mais ou menos controlando, ah, tem que fazer... Até ele, eu tinha uma média de fazer 19 minutos por dia, eu chego no 115 tranquilo. E aí, ele me quebrou no meio, né? Me quebrou no meio, eu tive que recuperar os outros, e aí fica puxado. Aí, o ritmo foi atrás, né? O ritmo foi atrás. Então, ali, esse ritmo mais baixo é reflexo direto do acúmulo. Isso que não dá para errar nesse desafio. Tu tem que se comprometer e fazer, no mínimo, aquela distância. Eu estava me comprometendo a fazer, no mínimo, 10. Num dia ruim, no mínimo, 10. E esse não, eu saí para fazer 10, e não saí nem 5. Não ia conseguir fazer mais. Então, é isso que tem que cuidar. Mas, mesmo assim, o ritmo de 6 está ok. Para 115, não estou indo ao ritmo mesmo, né? Mas é para ter uma noção de evolução pessoal mesmo. Então, 115 com 57 essa semana. Show de bola. Eu... Qual o... O ritmo foi 6 e quanto mesmo? Desculpa. 6,03. 6,03, né? Eu, essa semana, eu fiz 71,400 com ritmo médio de 5,30. E eu dividi assim os meus treinos, ó. Eu, como... Sigo a planilha, como o senhor falou aí. Na segunda-feira, eu fiz um treino de 8 quilômetros, a 6,2 de média. Na quarta, eu tive os famosos tiros. Daí, na verdade, foi o ritmado que eu fiz na quarta agora. Foi esse que baixou minha média, hein? Fiz 2,5 quilômetros de aquecimento. Fiz um ritmado de 7 quilômetros para 4,5. E depois mais três acompanhando a patroa, que estavam num ritmado de 5 por 1.000 para 10 quilômetros. Eu fechei com ela a quilometragem dela e fiz mais 2,29. Mas esses três foi só para acumular quilometragens para o clube do Strava, hein? Daí, na quinta, foi 12 quilômetros. Na quinta, foi 12 quilômetros, a 5,38 de média. Na sexta, eu fiz tiro curto. 3 quilômetros de aquecimento, 100 por 100. E mais 10 tiros de 100 por 100. E mais 13 e pouquinho de desaquecimento. Daí, ontem, sábado, fiz 8 quilômetros, a 5,48. E hoje, para fechar, eu fiz 20 quilômetros. Uma média, mais ou menos, uns 5,7, mais ou menos, 5,8. Esse 20 estava na planilha mesmo? Estava, estava. Ele está na planilha porque ele está no preparatório para o que vai acontecer na sexta-feira santa. Mas quero deixar bem claro que até a noite de sábado ele não estava, tá? Mudou tudo no sábado de noite. Sábado de noite mudou. A Rosa mudou? É, a Rosa mudou. Teve uma conversa com a Rosa, com a patroa aí, e deu uma mudança ali, mas mudou só no longo. Eu fiz 17 semana passada, ela me deu 3 a mais. Subiu só um pouquinho no longo mesmo. E a minha semana foi esta aí. Fechamos assim a semana aí. Deu esse total aí de 71 quilômetros. Ah, mais um dado que é interessante que eu tenho aqui. Semana passada eu corri 9 horas, 26 minutos e 49 segundos. Essa semana eu já corri 11 horas, 19 minutos e 57 segundos. Então já foram quase 2 horas a mais esta semana. Sim, sim. E vai aumentar, vai aumentar. Ah, quem quiser acompanhar já sabe quilometragem agora, né? Como tu brinca no negócio lá no grupo. Já deixei em aberto, ó. Toda semana o cara entra no... O cara entra aí no... No grupo do WhatsApp do desafio e fala. Quem quiser me acompanhar, a quilometragem de semana é essa, né? Fiquem à vontade. Já deixa aberto, né? Ao contrário de uns aí que largam todos os treinos na mesma hora. No domingo à noite, né? Ah, com as ações sérias, hein? Cuida só. Quer citar nomes aí, né? É, pessoal de pelotas aí. Opa! Cara, vamos aproveitar e vamos falar do clube do Strava, então, meu. Vamos falar aí. O clube do Strava vai se referir, então, do dia 1º ao dia 7, né? Que nós vamos citar hoje. Que é a famosa semana passada. Então, na semana passada, como o Jones disse aí, ele liderou com 102 quilômetros e 600 metros com 7 atividades. Daí, o Gil Cimar Vieira, que foi citado anteriormente aí, ó, como ele também escalou certinho, cara, ó. Ele fez 93 com 900 em 12 atividades. Daí, a patroa aqui, a Maria Nelza, ficou em terceiro com 71,300 em 10 atividades. O Marco, de Lagoa, fez 68,800 em quarto com 10 atividades. E eu, ó, consegui ficar no top 5 semana passada com 67,700 com 9 atividades. Só, não vou citar o nome, só pra dar, pra dizer, o sexto ficou com 62,100, tá? Daí, no ganho de elevação, no ganho de elevação aí, ó, o Eliezer Oliveira Lopes ganhou com 1.133 metros. Vai, João. E como baixou? Não, é uma competição, João, mas tu perdeu aí. Não, viu? Eu tava falando 1.600 de altimetria por semana. É, baixou bastante, né? É, aumenta o volume, eu vou baixar, né? Senão, tá bom. Cara, o curioso do... Só pra te ter uma questão da curiosidade do Eliezer, tá? O curioso dele fazer 1.133 metros é que ele fez em 40 quilômetros de rodagem. Cara, sobe, cara. Tu ficou em segundo com 1.014 metros, apesar de ter baixado, continuou bem alta. A elevação. Sim. O Gil Simar ficou em terceiro com 736 metros. O Giliard Silva em quarto com 716 metros. E o Marco de Lagoa em quinto com 684 metros, cara. Daí, o top 5 aí, nas corridas... Na corrida mais longa, ficou a patroa aqui. A dona Marina Elza aí fez a corrida mais longa da semana passada, com 22 quilômetros. O Jones ficou em segundo com 21... Uma meia maratona, 21 e 100 metros. O Giliard Silva em terceiro com 18 e 200. A Daiane Guareschi em quarto com 18 e eu fiquei em quinto com 17. Daí, no ritmo médio, imagina quem ganhou de novo? O Jobinho, o Jober. Meia maratona de pista? É, 4,38 de média. O Giliard Silva, 4,42 de média. O Ricardo Cartelli, que é aqui de Passu Fundo também, 4,45. O Marco de Lagoa, 4,47. E o Yuri aí, nosso ex-integrante do podcast aí, 4,49. Mas uma atividade só, né, Yuri? Aí fica barbada, né, meu brother? Ah, eu dou puxa a tereira quando é uma só, hein? Eu sempre faço isso. E seria isso no masculino. Agora vamos lá para o feminino. Feminino, a Marina Elza ganhou na distância com 71,300. A Daiane ficou em segundo com 52 quilômetros. A Roseli Mati, em terceiro, com 26,600. A Ana Reginato Piva, em quarto, com 10,700. E a Patrícia Xavier fecha na quilometragem com 6,5 quilômetros. A Pati está voltando para as trilhas. É, eu vi hoje. É, eu vi nos Instagram dela aí. Daí, no ganho da elevação. Vamos ver quem ganhou na elevação aqui. A Marina Elza também ganhou na elevação com 603 metros. A Daiane, em segundo, com 329. A Roseli, em terceiro, com 199. A Ana Reginato Piva, em quarto, com 115. E a Patrícia, em último, sem elevação. Andou só no retinho, né, Pati? E... Aí é fácil, né? É, é fácil, né, Pati? Daí... Na corrida mais longa, a Marina Elza, em primeiro, com 22. A Daiane, em segundo, com 18. A Roseli, em terceiro, com 10. A Patrícia, em segundo, com 13.400. Em último, quer dizer, em quinto, desculpa. Com 13.400. E o ritmo médio das moças. Vamos ver como é que foram no ritmo médio. A Daiane, em primeiro, com 5.31 de média. A Ana Reginato Piva, em segundo, com 5.49. A Marina Elza, em terceiro, com 5.50. A Roseli, em quarto, com 6.23. E a Pati, com 9.25 de média. Seria um... Esse foi o nosso clube do estravo da semana, hein? Então, do dia... Ah, 7. É, do primeiro de março a 7 de março, né? Começamos o mês de março aí, então, né? Não sei se o senhor quer comentar mais alguma coisa em relação aos treinos, ao clube, aos desafios. A palavra é sua, aí. Fica à vontade. Não, não. Tá... Só reforçar que me surpreendi. Me surpreendi que... Uma surpresa boa. É moleza, é moleza. É facilzinho. Só não faz quem não quer. Só quem não faz. É, isso aí é choro. Tranquilado, tranquilado. Não, mas... É... Duas coisas. Tem posto um volume alto e posto o que? Corre todo dia. Então, tá me ajudando bastante. Senão, eu estaria que nem esses caras da Confraria brigando pra fazer 250 num mês. Chorando. Chorando, não consegue correr meia hora do dia. 250 num mês, não tem nem vergonha. Eu vou fazer quanto? 160, 305, mais 245, 355, 500, quase 600 quilômetros eu vou fazer, não. É que é uma metragem, né, cara? É uma metragem, né? Então tá. Ah, e essa semana eu bato mil quilômetros, já no ano. Tô ligado, tô ligado. Tem que fazer um post, né? Falando. Sim, sim. Eu vou fazer um post essa semana. Essa semana eu vou fazer o post do desafio também. Não tem que dar um documental naquele Instagram lá, que tá meio... Meio parado, meio abandonado. É, não, o trabalho tá cobrando só as horas, as últimas duas, três semanas. É, é difícil. Cara, esse maldito trabalho fica atrapalhando meus treinos e minhas postagens. Não, esses dias, brincadeira, eu tive que parar de conversar no WhatsApp pra responder o chefe. Que é um absurdo, absurdo. Não, o cara não pode nem mais conversar com os amigos no WhatsApp, trocar uma mensagem no Instagram, que o chefe... O chefe, né? É, ele quer que ele pague o salário. Ele quer que o cara trabalhe. Não, não. Só porque ele paga o salário, acho que... Acho que manda, acho que manda. Sim. Se pode dar uma coisa, né? Tá, eu vou... Eu quero falar duas coisinhas só sobre os teus dois desafios, tá? A primeira é sobre o desafio 400 quilômetros. Como o senhor não documentou ele, tá? Não documentou ele. Eu espero que nos 100 milhas o senhor documente ele pra nós quando nós tínhamos conversado, tá? Pra nós largar um videozinho padrão aí pra bater de frente com o fôlego. Opa, citei nomes agora, hein? Não, não, mas vai ser bacana se tu documentar ele pra nós. Sim, sim, sim. Nós depois vamos trocar uma ideia sobre como foi fazer a semana nessa quilometragem tão alta. Vou pensar no formato aí que fique mais agradável dele. Não, eu tenho até a trilha sonora já na cabeça, já, cara, abertura. Precisamos de uma foto toda sem camisa pra abertura ficar bala. Daí... Daí... Uma da época eu era gordinho. Aí, ó, aí que eu me refiro. Aí, da onde... Da onde... Onde é que tá aqui? A mão tá aqui. Da onde saiu? Da onde saiu pra onde foi? Então, acho que era isso aí, né, doutor? Por hoje podemos encerrar, eu acho, né? Uma hora exato. Uma hora exato. É isso aí, pra não... Pra te ajudar na próxima rodagem aí, na terça-feira aí. Uma hora escutando os defeitos que a gente esqueceu de cortar na edição aí. Então tá beleza, cara. Então tá, doutor. Um abraço pro senhor aí, uma boa semana e bons treinos, cara. Perfeito, doutor. Até mais. Apoio, canal Corre Professor, canal Vião à Prova Logo e L mais P, Engenharia Rodoviária. Pra gravar aqui, vamos lá. Dá pra ver que meu óculos tá quebrado aí, ou não? É, eu tava chegando porque eu nunca te vejo de óculos. É, bá, ele tava pegando hoje. Ou eu fico seio, mas dá pra ver que tá quebradinho aqui no canto aqui? Não, eu não percebo daqui. Beleza, então eu vou ficar meio mais longe, ninguém percebe. Tá quebrado aqui, ó. Dá pra ver? Ah, gastou tudo na moto, né? Mostrei pra ti também, cara, né? É! Vai treinar, né? Tá indo, tá indo. Tudo precisa puxar a orelha. Tem gente aí que precisa. É verdade, é verdade.